Tá ligado, tranquilidade, Claudinho, é nóis, sem neurose, sem patia Se liga no papo, mas foge Terro de boca é chupeta Ele pede colo querendo mamar Terro de boca é chupeta Não adianta chorar Quando a chapa esquenta, ele pede colo querendo mamar Vem mamar, vem mamar Ajoelho outro tem que rezar Vem mamar, vem mamar Na ponta do meu AK Vem mamar, vem mamar Ajoelho outro tem que rezar Vem mamar, vem mamar Na ponta do meu AK Trouxemos o bico Para te alimentar Todos deixamos ligado que sua comida é bala de AK Aqui não é A, é B Se liga no que eu vou dizer Se liga canalha, safado Falhou da responsável pra morrer Criado, meio de raiz Tá ligado, papo é reto Pra quem pulou do baú Então fique esperto que é 20 metros E a mineira e o morel Tomam de luque loucura Aqui é campo menado Mão no recalcado e você não atura Aqui é campo menado Mão no recalcado e você não atura E o terror O terror de boca é espita Não adianta chorar Quando a chapa esquenta Ele pede colo querendo mamar O terror de boca é espita Quando a chapa esquenta Então vem, mané Vem mamar, vem mamar Oi, vem mamar, vem mamar Porque todos os irmãos Fortemente preparado Todos estão conscientes Se batem de frente O bonde é bolado Ouça, x-navi Máscara, nem caguete Aqui não há polo norte Fica de bigode Então vira sorvete Fazer rocha e cobra cega E Magda não tem cura Então parei de sufocar Porque assim ninguém atura Você pensa que é esperto Sempre o trono bonde Só para encerrar Então parei de dar mancada O teu irmão não te cobra Pra quem não conhece a disse Então vou lhe apresentar A disse é disciplina Basta saber aguardar De olho na coisa dos outros E não fortalece em nada Quando a mente não pensa É com a vida que paga Oi, na disciplina Nunca deixe pra depois Sem Leonardo da Bete Porque eu não posso dar dois Ficando na onda Sem vacilação Aqui o papo é reto Consciência é vacilão Aqui o papo é reto Consciência é vacilão Na tranquilidade, já é?